Música 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 O papi pagueou Canto chumas que butem E assim não gostei que eu me gusta que minha papai gostei que o tampão faze A mim gostei que eu me encusei o manga de meus filhos Não tá pegado esse? Eu não pensei a mim fazer medicina Você não tá cuidando de menino, você está doente, não tá cuidando do hospital É assim a prima, é assim a sobrinha, é assim a prima Eu me tenho ele na casa, eu não tô cuidando de mim A minha mãe é só o que está ali. A minha irmã está na vição, a minha mãe está ali sozinha, só a minha mãe, a minha prima. Esse que a minha irmã chega. É caro que está dirigindo para não trocar. Se a minha mãe morre cedo, ele ainda pega 10, ainda está na minha mãe para não trocar. Tem 10. É caro, é isso a demonstrar. E o que ainda tem que fazer? Quase a minha mãe é muito melhor. Ano passado nunca estudando. Não tem que pagar a escola. É isso a minha mãe para o meu pai. Eu tive que pagar a escola. Meрост, mas não. Eu vou pagar a escola. No passado, eu tenho que pagar a escola. Mas ano passado, tenho que pagar a escola. É isso a minha mãe não Bengal. É isso a minha mãe é muito melhor. Mas a minha mãe tem que ter a vida para poder ajudar. O que é isso que você quer dizer? Ele já teve milhos, me chamam a ver que está porra. Milho, papai, ele que está sumindo. Isso é meu ser tan ansioso. Que é isso que você quer dizer? É, tudo é peijão. Peijão? Sim. Peijão, canha, pepino. É, casa de banho de novo. Tirei casa de banho. Ainda o aluno de Cuba... Ainda o aluno de Brasileiro... Ainda o aluno de Itália... Ainda o aluno de Portugal... Ainda o aluno de Marocco... Ainda o aluno de Senegal... Ainda o aluno de França... Ainda o aluno de... Obrigado.